Música Platinados, depois das belas e perigosas, a mente fabulosa surpreende com mais uma peça teatral, infanto, juvenil e musical. Trata-se do Diário das Fabulosas que você vai agora acompanhar nesta peça. Bora! Ai! 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 Uau! Só se vai, colega? Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Olá, eu sou a Gabriela, mas todo mundo trata-me burgado. Precisa de ajudar? O que é que achou do que viu aqui agora? Foi fabuloso! Eu já sabia que ia ser. Estive a acompanhar muito de perto. A minha filha está em palco. Então eu estou em felicidade dupla ou tripla. Por Angola, pela arte, pela minha filha, por todos os angolanos que ganham um conteúdo diferente, um conteúdo mais específico para crianças, mais educativo, pelo tema do bullying, pelo facto de nós trazermos novos ícones para Angola, para as nossas crianças, para os nossos jovens que estão habituados só a ver lá fora. A vida é tão natural aqui, a nossa conversa e também na peça. Não foi difícil, né? Não, não foi. Eu acho que a dança, de uma certa forma, ela já tem aquela coisa de querer se expressar. Só não tem a fala, mas fica bem mais fácil, né? O teatro, é... Conseguir falar, quem não... É pá, eu sei falar. Sei dançar. Não tem como, fica bem mais fácil. E vai terminar agora também a dançar. Não sei qual é a música que está tocando no teu pensamento, mas vai terminar a dançar também, não sei. Aqui na turma, a todo instante, sou você, a toda hora, nhe, 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 nhe. Ela está de castigo. Ela é a pior pessoa do mundo. Um dia de castigo isto. Ela é uma pessoa horrível. Ninguém mais vai gostar de ti. A tua mãe vai te abandonar, o teu pai vai te esquecer, o teu pai vai... Como está a ser ver e representar a sua filha? Ela não sabia que eu sabia, então eu surpreendi. Está muito bom, muito bem. Estou super emocionada. Não só por estar a ver a minha filha, mas por estar a ver as meninas todas. Eu sei que elas tiveram um esforço muito grande e até agora estão a sair muito bem. Foi um grande desafio, porque ensinar não é fácil, cantar não é fácil, dançar não é fácil. Agora fazer os três ao mesmo tempo é que foi de loucos. Foi uma experiência muito boa, eu vou levar para a minha vida toda. Amara, como é que foi a sua apresentação aqui na peça? A Carol é uma menina que sofre bullying pelas condições genéticas em que ela se encontra. Mas quando ela se encontra com as amigas, ela ganha um novo ânimo. E o mundo fica de uma outra maneira, que podemos ver aqui na peça, o que aconteceu. Eles foram muito bem. Espero que, tipo, futuramente eles melhorem ainda mais. Mas foram muito bem. Como é que foi o processo de produção até este momento? Olha, foi um processo muito difícil, porque tivemos pouquíssimo tempo. Foram cinco semanas, porque todos eles estudam e tivemos que esperar que eles acabassem as aulas. Então o que aconteceu foi que durante cinco semanas foi muito estresse, muita confusão. Mas graças a Deus o resultado está aí, né? Não estou nem aí para o que dizem de mim Gosto do meu jeito, sou feliz, eu sim Quando o DJ tocar meu som, vou mostrar todo o meu dom, vou dançar Com alegria, a magia vai chegar aqui Eu sim a não sentir